É pá malta, lembram-se quando eu disse que ia tentar fazer menos vídeos de opinião? Parece que esta malta não me quer fazer a vontade. Portanto, apareceu ontem um tema bastante interessante, diria eu. Portanto, desta vez, a internet, e não só, quer cancelar o Presidente da República. Sim, chegámos a este momento fatídico, eu sabia que era mais dia menos dia, era só uma questão de tempo até isto acontecer, e a realidade é que está mesmo a acontecer neste momento. Portanto, a internet, e como eu disse, não só, querem cancelar Marcelo Rebelo de Sousa por declarações que este fez, referentes à questão de terem sido apuradas 424 testemunhas pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais pela Igreja Católica, e Marcelo Rebelo de Sousa disseu um comentário em que disse que achava que estes 400 testemunhos eram poucos, na realidade. Obviamente, ele desceu este comentário em relação a outros casos que acontecem noutros países, mas foi, na verdade, bastante infeliz, obviamente, porque quaisquer casos de abusos sexuais por parte da Igreja, ou mesmo qualquer parte, na realidade, mas principalmente por causa da Igreja, que é uma instituição muito antiga, antiquíssima, e que tem respeito de muitas pessoas, e tem a confiança de muita população em Portugal, existirem estes casos de abusos sexuais por parte da Igreja Católica é muito preocupante e é grave. Haver um caso já era demais, sinceramente. E, portanto, obviamente estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa não foram interpretadas com bom tom. A maior parte dos representantes partidários reagiu a estas declarações e a internet passou-se completamente. Temos vários deputados a mostrarem o seu descontentamento. Pedro Filipe Soares, Moisés Ferreira, até André Ventura demonstrou o seu descontentamento. Carlos Guimarães Pinto, Inês de Sousa Real, Rui Tavares, Isabel Moreira. Pronto, foram vários que demonstraram o seu descontentamento nas redes sociais e penso que até em plena Assembleia já se conversou sobre este assunto. No entanto, o Presidente da República, para ajudar à festa, ainda decidiu chamar a RTP às 21 do dia de ontem para prestar declarações novamente e foi isto que ele teve a dizer sobre os comentários que fez durante o dia. Portanto, vou-vos passar um pequeno descerto. Aqui está ele. Em relação ao número que se esperava fosse 200, 300, caso. E eu disse mais ou menos o que disse hoje. Isto é, para os milhões. Porque é preciso ver que o caso mais antigo de que se fala é um caso de uma pessoa de 90 anos. Portanto, a investigação começa há 70 anos. Para os milhões de pessoas que a contactaram com instituições religiosas católicas durante estes 60, 70 anos, em ditadura e depois em democracia, eu acho curto o número de 400 e tal. Parece que isso desvaloriza este número de denúncias, Sr. Presidente. Não, não desvaloriza. Valoriza imenso precisamente os que tiveram coragem de ir. Eu acho curto porque, se quer a minha convicção, há muitos mais. E a convicção também da Comissão Independente, que diz que haverá muitos mais. Pois, a convicção da Comissão Independente por aquilo que foi o que ouviu e que me contou, quando reuniu comigo, de referências a terceiros, pois significa que o número, mesmo comparado com países que não são católicos, não tem o peso da igreja católica em ditadura, em democracia, e chegou-se a milhares. Pois, aqui, chegar-se a 400, eu acho que há mais. E que jogou aqui o problema ser uns em ditadura e outras pessoas terem medo, terem receio, acharem que se coibiam. Portanto, não é uma desvalorização. É precisamente o achar que, infelizmente, as minhas expectativas eram muito superiores, muito superiores. Isso ficou, e ainda bem que ficou em 400 casos, 424 casos. Para já, não é? Mas é curto, para já. Mas é curto para as expectativas e para o universo de pessoas que contactaram com eles. Portanto, é assim, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa é um pouco confuso. Vamos ter que ser sinceros. É um pouco confuso. Porque, em certa parte, ele acaba por continuar a defender a mesma linha de pensamento. Ou seja, quando eu achei que ele ia, basicamente, distanciar-se daquilo que ele disse e explicar que ele tinha achado curto o valor porque achava que eram muitos mais, porque havia um certo controle da igreja neste número de casos, que eu acredito piamente que existam, muito sinceramente. Acredito que exista aqui um encobrimento de muitos casos destes e, por isso, o número é baixo. Achei que era isso que ele ia dizer, mas, de facto, ele depois volta outra vez a frisar a questão de ter a expectativa alta para casos muito superiores e que, na realidade, a sua expectativa até não foi cumprida porque os casos foram muito menos e ele até diz que isso é bom, é positivo. Portanto, eu fico um pouco baralhado do género. O que é que o Marcelo quer realmente dizer? Quer dizer que os casos foram poucos e que se deve prestar atenção a isso e perceber se realmente há mais casos do que aquilo que deveria ou do que aquilo que foi mostrado? Ou quer dizer que é bom termos menos casos em relação a outros países? Não consigo perceber, muito sinceramente, pelo discurso dele, não consigo perceber. as pessoas estão a indignar-se imenso com esta conversa. Eu, sinceramente, em grande maioria concordo com aquilo que as pessoas estão a dizer porque, realmente, estas declarações feitas pelo Presidente da República são gravíssimas. As pessoas que sofreram destes abusos, nem consigo imaginar como é que se possam sentir por terem a entidade máxima de um país a desvalorizar. Ele diz que não desvaloriza e ele, de facto, pelo discurso dele, eu consigo perceber que ele não esteja a desvalorizar diretamente, mas é estranho ele estar a defender tanto esta linha de pensamento. Já não é a primeira vez que vemos Marcelo Rebelo de Sousa a passar paninhos na igreja, pronto, porque, infelizmente, em Portugal, a igreja tem o peso que tem. É pá, se querem a minha opinião, eu também não acredito que seja a grande generalidade da igreja que pratica este tipo de práticas, obviamente, desculpem-me a redundância, mas, mas, realmente, eu percebo, ou seja, eu acho que aquilo que o Marcelo quis dizer é que não se pode generalizar à igreja, mas está a defender a igreja na mesma, ou seja, não é isso que as pessoas querem ouvir de todas, as pessoas não querem que se defenda a igreja nesta situação, como é lógico, porque a igreja, na realidade, neste caso, é a agressora. Aqui devia-se defender, obviamente, os interesses da vítima, claro, que são, neste caso, as pessoas que foram abusadas sexualmente. É pá, muito difícil esta situação, nem sei quais é que vão ser os contornos disto, no futuro, e as consequências, mas isto realmente é uma mancha enorme naquela que tem sido a reputação do Presidente da República. É pá, é certo que tem havido um descontentamento geral com algumas coisas, mas eu acho que, em regra geral, as pessoas normalmente gostam de Marcelo, e depois destas situações, não sei não. Vou ser franco convosco. Mas pronto, é o que é. Eu concordo com o que as pessoas estão a dizer, concordo que as pessoas apontem as coisas que estão a apontar. Depois de ouvir o discurso do Presidente da República na resposta que deu a esta polémica toda, eu fiquei ainda mais esbaralhado do que o que fiquei quando o ouvi a primeira vez. Portanto, não sei mesmo o que é que hei de retirar desta conversa. Parece-me, obviamente, que há aqui uma defesa da Igreja Católica, porque, como é lógico, é um dos grandes poderes do nosso país, e nós sabemos disso, temos toda a noção. Se é válido ou não, pá, sei lá, who knows, na realidade, e é um bocado isto. Eu estou a tentar olhar para isto de uma perspectiva não extremista, e tentar olhar para isto e ver as pontas soltas e olhar para isto de forma imparcial, mas realmente é um pouco difícil. nesta realidade. É um pouco difícil. Mas pronto, pá, olhem, obviamente, as nossas atenções vão estar viradas para as vítimas, que são realmente as verdadeiras vítimas nesta situação toda. É o que é. Amigos, obrigado por verem o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostarem deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição, e por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo, e malta, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau.